E aí galerinha ó tá vendo achei dois parafusos para colocar aqui ó aqui achei um aqui já não achei o outro já ficou complicado aí como hoje é feriado mesmo não dá para correr atrás de parafuso então já revirei isso aqui de perna para o ar então não tem então que que eu fiz ó eu fiz isso aqui ó esse ganchinho ó esse cabo no caso eu vou tirar esse cabo daqui ele vai continuar nesse ganchinho que tá aqui ó aqui vai passar aqui vai vir aqui assim ó e vai erguer lá na frente certo então como minha vontade era colocar um comando aqui para erguer aquilo lá e colocar um comando lá atrás como é muito caro eu acabei que deixar quieto então daí que que acontece a polícia ela ficou um pouquinho desalinhada galera ó por causa do turno que ele ele desbalance a placa dele faz isso aqui ó mas isso aqui não é o problema não quer ver só aí ó não sei se vocês conseguem ver daí ó se dá para prestar atenção lá ela não tá torta assim ó ela simplesmente dá uma subidinha uma decidinha sim aí agora aqui na hora que eu amanhã eu vou dar um jeito de travar essa outra parte aqui e travar com rolamento tinha aqui assim quer ver vai vir aqui assim a outra parte vai ficar mais ou menos aqui aqui assim livre para mim poder erguer e abaixar ela aqui daí aqui eu tenho controle que eu costumo olhar desse lado aqui ó eu não costumo olhar do lado direito então como a gente também é esquerdeiro direiteiro isso daí vai ficar mais fácil para mim movimentar ela aqui ó nesse lado então agora eu vou fazer aqui ó agora vocês vai o interessante vai ser aqui galera ó aqui ela vai subir mais ou menos dessa altura aqui assim eu não sei se eu trago ela um pouquinho para trás ou não ou se eu deixo acompanhando esse ferro aqui aí aqui agora essa parte aqui que não vai fazer nessa parte essa parte vai ter duas coroinha vai ter essa daqui ó ó no caso vai ser uma que vem aqui assim certo alinhando naquela corrente lá assim ó deixa eu ver é que tá meio claro aí não sei se vai pegar legal bom então galera aqui ó aqui nessa parte nessa parte aqui quer ver aqui é vai ficar fica aí e como aí aí ficou essa daí por exemplo ela tá desalinhada lá galera o tanto que ela tá fora aqui mas é que eu só tô explicando aí vai vir outra aqui galera outra coroinha aqui aí vocês me perguntam mas por que que essa outra aqui galera essa daqui vai ser o o seguinte aqui ela vai ter uma essa mesma essa mesma pecinha aqui ó não exatamente igual essa aqui ó da catraca de travar ela certo então o que que acontece agora presta atenção a grossura desse cano para a grossura desse eixo então a catraca aqui vai ter muita força como aquilo ali não vai erguer peso vai ser só para erguer e abaixar ela sem precisar ficar descendo então o que que não vai fazer não vai puxar ela aqui atrás ó vai dar um jeitinho trazê-la aqui aí que eu vou colocar uma manivelinha aí eu na hora que eu tiver usando ele eu dou uma erguidinha ele vai travar aí vou fazer um sisteminha aqui no pé galera também ó para poder controlar ela o ganchinho assim ó hora com a bolinha hora que eu não quiser que eu só erguer ela e deixar ela travada é só tirar o pé dali aí hora que eu quiser ergui ou abaixar é só bater no pé aqui ó que ela abaixa tudo de uma vez aí tem que ficar meio ligeiro para não pegar orelha aqui ó beleza vai acompanhando essas presepadas aí galera que aqui é meio meio devagar ó eu ia colocar o o nb3 aqui mas já tem já tem negócio pro nb3 então eu até esse dia tava vendendo o girabrequim dele acabei que não deu certo deu vender os amigos acho que ficou meio desconfiado que a gente ia passar isso para trás não preciso disso não galera vocês pode ficar despreocupado até tem uma amiga aí ó que eu enviei um cabeçote para ele aí ó eu acho que ele é do paraná também nós aqui é do paraná então enviou o cabeçote para ele só o dia que eu fui enviar galera o correio é que ele é complicado ele é complicado para enviar a peça aqui então acabou que a peça dele vai era para sair hoje como hoje é feriado não deu certo acredito que a peça dele vai sair amanhã mas se der qualquer imprevisto galera eu tô aqui ó eu tenho um canal no youtube aí é facindo vocês acharem eu não preciso de passar ninguém para trás se deu para nós negociar nós negocia se não deu amizade continua mesmo negócio é negócio amizade amizade entenda muito bem essa parte aí beleza galera mas eu não costumo passar ninguém para trás se tá com problema eu falo galera tá assim assim daí é que não falo né se tiver com problema eu falo eu não posso te vender essa peça que ela tá com defeito então eu vou vender uma coisa que tá com defeito eu não quero a menos galera a menos que o rapaz fala não é mas é chato galera não tem como você vender uma coisa que não presta é complicado eu prefiro não vender entendeu eu prefiro não vender do que eu tenho um cabeçote ali do nb 13 que ele tem um trinquim depois eu vou explicar para vocês o trinquim ele não tem perigo nenhum deu punha para trabalhar só que eu já não vendo ele galera porque ele tem um trinquim falando isso eu vou lá mostrar para vocês e aqui galera ó o cabeçote do nb 13 tem as vezes os amigos aí pode até criticar a gente que nem eu falo eu mexo aqui galera eu não tenho curso para nada do que a gente faz mas eu simplesmente desmonto e amonto você está vendo defeito nesse cabeçote geralmente o defeito costuma ser aqui né dá problema aqui só que esse aqui foi diferente galera eu nunca vi isso acontecer eu mexo com o motor minha vida inteira eu nunca vi isso acontecer isso aqui ó deixa eu virar ele aqui vocês já vai entender ó tá vendo galera o trinco que ele tem ó ó trinco do parafuso para o lado de fora deixa eu ver se eu consigo assim pegou legal então galera ó esse furo aqui é o furo do prisioneiro do cabeçote certo então se eu chegar a montar e der torque nele aqui ele não vai quebrar não tem como ele acabar de quebrar aqui e aí você vai me perguntar mas e a junta do cabeçote vai queimar não galera não vai ter problema nenhum com a junta do cabeçote se tiver problema na junta se der problema na junta do cabeçote é porque o cabeçote vai estar com empenada aqui ó porque é essa parte que força na pressão na pressão da explosão do cabeçote então quando ela queima ela vai queimar daqui para cá daqui para cá daqui para cá não de fora para dentro de fora para dentro nunca vi falar que o cabeçote queimou junto então entenda para vocês então mas isso aqui é fácil galera isso aqui é ferro fundido ó eu vou lá na sorda e dou uma enchidinha nele aqui ó meto a sorda aqui pega a lixadeirinha dou uma sordadinha aqui sem problema nenhum posso montar e posso garantir o cabeçote porque eu sei que ele não vai me dar problema agora se fosse aqui ó ó se for aqui nessa sede de válvula ou daqui ó do sinal da junta de dentro aí já era aí cabeçote é só outro mas esse aqui é que não estou falando eu não vendo desse jeito galera eu não costumo enganar ninguém não vai ser agora que eu vou beleza galera então espero que vocês tenham entendido aí ó aí no negócio que eu estava fazendo com o rapaz o negócio que eu estava fazendo com ele a respeito desse cabeçote do virabrequim ele falou ah mas eu preciso do cabeçote falou tem um cabeçote bom o cabeçote está bom ah mas o cabeçote está com probleminha até mostrei isso aqui para ele ele se ele ver esse vídeo ele vai falar para nós mas a respeito desse cabeçote galera esse cabeçote esse cabeçote estava indo de presente para ele eu não estava cobrando desse cabeçote dele se chegasse lá o cabeçote não prestasse e desse qualquer problema simplesmente ele só ia pagar o frete ele não ia pagar o cabeçote cabeçote não tem defeito nenhum esse defeitinho é fácil de arrumar simples de tudo beleza então fica mais essa dica para vocês aí ó cabeçote vocês tem que ver se ele está bom aqui por de dentro ó tem muito e aqui ó aqui por de dentro se esse trinco fosse daqui para cá daqui para cá ou daqui para cá aí ia dar problema mas como ele é aqui aqui não tem mas não dá para entender galera como é que esse cabeçote trinco aqui se vocês já viram parecido como desse aí deixe abaixo aí no comentário aí para nós saber também beleza e mais uma dica aí galera ó quem tiver acompanhando aí quem tiver gostando inscreve no canal compartilha os vídeos com os amigos aí e daqui uns dias tem bateu não deu para ir buscar o motor lá na ilha galera até peço desculpa para vocês devido o feriado e devido pegar tempo de chuva aqui então não deu mas assim que sobrar uma vaguinha aqui não vai buscar daí o vídeo vai ser um outro canal o vídeo daquele motor da ilha aquelas presepada vai ser no outro canal meu lá é meu também galera eu que que faço os vídeos aí eu que comando tudo lá aí eu vou começar a postar vídeo de bico de bombas coisinha também às vezes posso um vídeo outro de torno também então beleza mas vocês gostou deixa aquele joinha aí quem não é inscrito inscreve no canal e muito obrigado aí ó todo mundo para quem deixa aquele joinha assim para quem deixa o joinha para baixo para quem só entra e veja os vídeos às vezes nem deixa comentário mas muito obrigado mesmo todo mundo aí beleza tamo encaminhando aí para oito mil amiga aí ó a gente só tem que agradecer não esperava isso acontecer mas muito obrigado mais uma vez tô indo nessa valeu